se não funcionar eu vou dar ele de presente luz de gabine ela fechou que ela se apaga e aí a chave aqui o risco não é isso aqui com a sua olha até a tampinha é esse tempo que esse caminho é muito puro e a história desse aqui então esse é o terceiro caminhão que daí comprei o vermelho comprei o azul e aí o cara me ofereceu esse aqui estava lá na cidade de itu ali interior de são paulo é descobrir também pela internet e aí era de uma viúva lá que o homem morreu já tinha feito um bom tempo estava lá debaixo de uma meia aguazinha um mato crescendo brasilite aí ele era verde pintado a pincel se meio a é feio é aí fui lá nossa mas ele tá também tirei toda a tinta dele verde esse caminhão é muito original muito original original isso aqui original cara aqui que não existe ninguém que consegue fazer não é é que ela tem meia quebradinha aqui ó ó sem linda é essa peça tem 64 anos para essa ela é pura é do caminhão entendeu meu Deus é esse caminhão é muito muito original é ele era verde e aí se não eu vou fazer da época que vinha nossa mas esse aqui esse você desmontou inteiro 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 tem tudo 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 peça por peça foi tirado e chateado aí depois de tudo pronto fiz o motor dele é motor foi a última coisa que motor poderia ter botado um de 11 13 não 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 quero ele original já tem uma grana para fazer o outro dele de 312 eu poderia comprar um de 11 13 aí 8 10 mil motor eu gastei 20 para para fazer ele mesmo original tudo no documento o número dele 312 original retrovisor farol esse caminhão também assim caminhão que não 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 trabalhou entende o que não é muito super bem feita quando ele saia de fábrica ele vinha com duas baterias em aqui ó duas baterias em de automóvel é o suporte da bateria aqui ó daí na época o pai já tirou daqui botou a caixinha de bateria lá igual do 321 para facilitar para mexer aqui então o acesso é bateria que era ruim vazava então a primeira coisa que fazia tirar bateria daqui e colocar lá no xx igual 11 13 13 12 o 321 é então isso aqui é a caixinha da bateria a ver se caminhão é muito bem feito e tem um detalhe e a maioria não faz é eu deixei no original madeira aqui ó eu tirei toda a madeira que ela tinha cupim canela e batido cupim e o marcineiro fez toda a madeira toda a estrutura dele e as colunas através aqui atrás é madeira todos os todos os 312 era feito de madeira o assoalho as coluna aqui do canto aí eu fiz questão de deixar como era da época esse aqui é altíssimo nível de originalidade é exatamente placa preta 100% original eu vou ligar esse aqui vai ver se funcionar tá bom é que passar pra cá se não funcionar eu vou dar ele de presente tem que aquecer também e serve a gelinha aquecedora aqui ó tô vendo e como é que o negócio a velinha aquecedora ficar se você quando ela paga você pode funcionar e não não eu puxo assim os 15 segundos agora já posso virar eu puxo até metade é tá vendo o barulho isso aqui é aqui é aqui é aqui a luzinha de gabine da época chover aqui ó a olha só de da época porque é um tempo na cabine aí quando fecha né ela paga e ó já automática que ela assim já que é isso fibra aqui então na época é o 312 ó mas o que que eles faziam na época já saiu do 321 sim manual dele de fábrica aqui aí o que é que eles faziam que eles botaram no manual o 312 o 321 esse painelzinho do 321 tá vendo naquela época a merced começou a botar manual em 58 60 porque ele é o 312 mas o manual serve serve para os dois entende 321 e 312 pelo que eu entendi aqui é uma nova os dois caminhão tudo a mecânica mesmo motor caixa de câmbio manualzinho de proprietário aqui do 312 64 anos tem 64 e o manual não caçula mostra pra gente que são os botões aí do painel também tá então aqui a luzinha da época de luz de gabine né ó fechou aquela se apaga e ó sozinha aqui é o salerim que a gente vai chamar de saleiro né que é o que é o que é o aquecedor aqui que eu repito para desligar aqui a velinha aquecedora que tu aciona aqui né e aí a chave aqui o pisca ali tem acho que a luz alta pra ver aqui a luz alta aqui a luz baixa luz alta aqui a luz do alternador né vermelha da bateria e é isso aí não tem nada de funciona tudo 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 funcionando tá pronto para carregar fazer o seasa é fazer só carga de horário aí vamos fazer o seasa caramba que demais caixa seca 5 marcha né todos saiu com 5 marcha né e a paixão o caçula mas conta uma coisa para nós você sempre deixa fechar e aí você sempre tá indo em encontro né você tá indo nessas desses eventos você vai com os caminhões rodando não parece que é só olha o segredo ó pode tirar a mão como é que eu faço ó tá bom então sério vou rodando cara o ano passado eu fui em novo hamburgo com esse aqui novo brilho logo tem foto 500 e pouquinho da sua também tem que me apoiar 500 e pouquinho aí 500 e pouco 520 quilômetros aqui no hambúrguer aí fui agora lá no cupim curitiba e subiu a serra ali com os mercedinho todos foi todos e ele vai trazer meu irmão e foi os três tranquilo cara não sabe se é essa mas quinta nada tu não mexe numa chave mas que uma chave de fenda muito gratificante é gostoso pessoal até perigoso até porque o cara esquece de dirigir vão vão filmando quando vê estão cortando a tua frente e chama muita atenção e filma e para e fotografe pergunta que ano que é no trânsito parado todo mundo pergunta uns falei vende quer deixar o telefone para ver se vende não mas sei não não tem preço não merced e desse tipo aí é ele ele tá pronto né cara tu viu qualquer um desse aí eu pego agora bate pega liga documentado é gostoso e novo hambúrguer trouxe um chevette em cima dele é o meu comprou um chevette lá e a carreta dele estava aqui daí ele trouxe o chevette aqui embarcou é muito massa se essa buzina ela 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 é dele mesmo é via não a eu costumo dizer que não acho que é acessório porque é comum né tem uma ter nesse local né nesse caminhão né é o do meu pai era em cima aí coloca todos colocava aí pode ver os três anos assim ó só que eu tenho foto da época ele saiu da fábrica lá de são bernardo e não tinha essa buzina não acho que que deveria estar embaixo escondida né eu sei que isso aqui tudo tudo peça original é esse caminhão aí é muito inteiro cara motor caixa diferencial tanque de combustível tudo tudo o tanque vinha quadradinho ali o que eu falei sérgio o tanque de combustível é quadrado da época a quadradinho é só até amassadinho aqui ó ó o jeito que ele tava eu eu deixei tá vendo assim ó nossa esse aqui é todo original né todo todo cara se não é se o câmera pegar ali não existe caminhão cara com essas varietinhas de freio de mão aqui tudo funcionando porque os caras botaram freio a raça e isso aqui fazia barulho eles arrancavam entendeu essas varietas é esse aqui ó ó isso aqui tudo funciona nossa do do freio de mão porque hoje os caras isso aqui fazia barulho tudo de todos os 312 não tem cara isso aqui funcionando ainda muito original tu vê por baixo cara não tem nada de solda tudo arrebitadinho chachi parece um carro novo cara liso 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 mas você tem ideia do quanto que esse caminhão rodou antes dele eu acho bem pouco sério eu acho que uns 50 mil quilômetros quase nada quase nada quase nada muito novo você vê que isso aqui ó não tem de gasto e nada cara o o que ele tem mola quando tu pega um caminhão jubiado isso aqui tá tudo folgado com gasto aqui ó tudo arrebitado ainda ele ele quando fica muito trabalhado ele solta e bota parafuso soldo sim tá entendendo esse caminhão ele é puro do jeito que eu peguei assim não é não é que eu fiz não ele é ele mesmo é né tanque cargan olha só cara x é novo quem entende de caminhão bicho não é essa vareta de freio e tudo funcionando pastilha parece que nunca foi trocado pastilha de freio caminhãozinho filé mesmo isso aqui ele é meu próximo e quero querer trazer dele aqui que você ficou um pouquinho em nada e mandei levantar e no fim levantou demais é normal é assim assim com golinho mas é isso 50 centavos olha só muito muito bonito de chaxisca muito é se tu olhar por baixo assim espiá-lo e é o caminhão é top para 64 anos não e você vê se assim normalmente né quando dá quando pinta tudo tem novamente tem aquela corrosãozinha bem de lé é nada nada ele bota reforço bota chapa bota o solda tu vê ele ficou na cidade de itula há muitos anos lá e lá não tem maresia eu acho que não tem é verdade essa coisa da maresia que você fala é o caminhão sofre mais mesmo né quando tá quando é perto da maresia porque já tá aqui em florim para dentro até para saber o caminhão só é de meu vencer ando aí o menino está ensinando escalota ali o enche de graxa por dentro sofre mesmo estrives cromado quando tu vê está amarelando ferrugem vem cara mas como é que você faz para manter tipo então então é isso que eu falo sempre serão de serão da cera a cera é tentar direto na cera e nem pensar em dia de chuva sair deixar guardado molhado entendeu um dia de chuva de hoje nem pensar na rua causa da maresia também é cada maresia ele fica molhado um tempo mundo ea gente tá bem perto do mar aqui mas nosso só tem que cuidar direto dele dobrar cuidado na trabalho é um trabalho gratificante né gostoso